Olá, eu sou Regina Stein, do Ateliê Maria Rê, e nesta aula vamos aprender como fazer esta ponteira de lápis de gatinha. Vamos lá? Para fazer esta ponteira de gatinha, nós vamos precisar de sobras da linha Bella, da Pinguim, nas cores branca e rosa claro, numeração 4301, de uma agulha de crochê de 2,5mm, de agulhas de tapeçaria e de bordado, de alfinetes, marcador de carreira e de continhas pretas. Também vamos precisar de linhas de bordar de um novelinho nas cores rosa e preto e de fibra siliconada para o enchimento. Vamos iniciar fazendo um anel mágico. Vamos prender a linha, dentro deste anel, faremos seis pontos baixos. Vamos agora fechar o anel. Um anel. E concluímos a primeira carreira, temos seis pontos. Faremos agora a segunda carreira, ela será feita toda em aumentos, nós faremos um aumento sobre cada um destes pontos e ao final da segunda carreira nós teremos 12 pontos. três pontos baixos. Então fizemos o primeiro aumento, vamos colocar o marcador antes dele. A linha inicial já está presa embaixo dos pontos, então nós podemos cortá-la. e vamos iniciar agora a terceira carreira. Ela terá uma sequência de três pontos baixos seguidos por um aumento, nós vamos repetir essa sequência por três vezes e ao final da terceira carreira nós teremos 15 pontos. dois pontos baixos. Então vamos fazer o primeiro ponto e colocar o marcador antes dele. Vamos completar os três pontos da sequência, em seguida, um aumento. um aumento. Novamente, três pontos baixos. Um aumento. Mais uma vez, três pontos baixos. E um aumento. Concluímos a terceira carreira, temos 15 pontos. Nas próximas carreiras, da quarta até a sexta, nós faremos apenas pontos baixos. Um ponto baixo sobre cada um destes pontos, num total de 15 pontos, sem aumentos ou diminuições. dois pontos baixos. Então vamos prosseguir fazendo um ponto baixo sobre cada ponto até o final desta carreira que é a quarta e da mesma forma até o final da sexta carreira. Chegamos ao final da sexta carreira, vamos fazer a sétima carreira. ela terá uma sequência de três pontos baixos seguidos por uma diminuição. Nós vamos repetir essa sequência por três vezes. Ao final da sétima carreira, nós teremos 12 pontos. Então vamos fazer três pontos baixos. Uma diminuição. Mais uma vez. Três pontos baixos. Uma diminuição. E mais uma vez, três pontos baixos. três pontos baixos. E uma diminuição. A próxima carreira será a oitava. Ela será feita toda em diminuições, nós faremos seis diminuições. E ao final da oitava carreira, nós teremos seis pontos. Então vamos fazer a primeira diminuição. Vamos colocar o marcador. Mais uma vez. Vamos prosseguir dessa maneira até o final da carreira. Faremos agora a nona carreira. Ela terá uma sequência de dois pontos baixos seguidos por um aumento. nós vamos repetir essa sequência por duas vezes. Ao final da nona carreira, nós teremos oito pontos. dois pontos baixos. Fizemos o primeiro ponto, vamos colocar o marcador. Vamos fazer mais um ponto. Em seguida, um aumento. dois pontos baixos. Mais uma vez. Dois pontos baixos. dois pontos baixos. E um aumento. Dois pontos baixos. Chegamos ao final da nona carreira, temos oito pontos. Na próxima carreira, que será a décima, nós manteremos esses oito pontos, não faremos aumentos ou diminuições. Vamos fazer um ponto baixo sobre cada ponto. Vamos prosseguir dessa forma até o final da carreira. Agora nós vamos encher esta bolinha que será a cabeça da gatinha. na carreira, podemos, com o auxílio da agulha, abrir um pouquinho esse buraquinho e vamos começar a colocar o enchimento aos poucos. dois pontos baixos. Vamos prosseguir enchendo a cabecinha até que ela fique firme. A cabecinha está cheia, vamos prosseguir com o crochê. A próxima carreira será a décima primeira. Nós vamos manter a quantidade de pontos que nós temos aqui, que são oito. Então, da décima primeira carreira até a vigésima, nós vamos fazer um ponto baixo sobre cada ponto e vamos manter os oito pontos, não faremos aumentos ou diminuições. dois pontos baixos. baixíssimos sobre cada um desses pontos, um total de oito pontos baixíssimos. Então fizemos o primeiro. e vamos prosseguir dessa maneira até o final da carreira. chegamos ao final, a linha já está cortada, nós vamos arrematar com mais um ponto baixíssimo. vamos agora passar este fio de linha por uma agulha e vamos escondê-lo. Vamos passar a linha por baixo de alguns pontos, pelo lado direito mesmo, porque vai ser difícil virar essa peça porque ela é muito pequena. vamos agora fazer as orelhas. nós vamos, inicialmente, fazer três correntinhas. Agora, na segunda correntinha a contar da agulha, então esta é a primeira, na segunda, segunda, nós faremos um ponto baixo e na próxima também um ponto baixo. Temos dois pontos. Agora nós vamos fazer a segunda carreira, nós vamos virar o nosso trabalho e vamos fazer aqui uma diminuição. Não é a diminuição invisível porque aqui nós estamos trabalhando com uma pecinha plana. então vamos puxar, está feita a diminuição. E vamos fazer uma correntinha para arrematar aqui. Vamos cortar a linha, a linha está cortada, é só puxá-la aqui. Vamos agora esconder essa pontinha aqui. vamos passar a linha por baixo de alguns pontos. Só tome cuidado para não desmanchar a pontinha da orelha aqui. A primeira orelha está pronta, vamos fazer a segunda da mesma maneira. As duas orelhas estão concluídas, nós deixaremos essas sobras de linhas para costurá-las sobre a cabecinha. Vamos agora fazer o lacinho da cabeça. Vamos fazer o lacinho com a linha rosa. Vamos fazer cinco correntinhas. Agora, na primeira correntinha que nós fizemos aqui, nós vamos introduzir a agulha e vamos fazer um ponto baixíssimo. aqui. Faremos agora quatro correntinhas. Vamos introduzir a agulha onde nós fizemos o ponto baixíssimo e vamos fazer outro. E agora vamos cortar a linha. A linha está cortada com sobra, que nós vamos usar para costurar o lacinho sobre a cabeça, nós vamos aqui só puxá-la. e vamos cortar o lacinho sobre o lacinho. Esta ponta menor, nós vamos esconder pelo lado do avesso. Como esse lacinho é muito pequenininho, nós vamos passar a linha por baixo de alguns pontos apenas. nós vamos cortar o lacinho sobre o lacinho sobre o lacinho sobre o lacinho sobre o lacinho. O lacinho está pronto. usando apenas um fio de linha para ficar mais delicado. Vamos deixar o nozinho aqui no centro e vamos bordar por cima dele, que aí ele vai sumir. Então nós vamos dar pontinhos até formar um triângulozinho aqui no centro, mas pegando a linha superficialmente, a linha branca, para que o bordado não apareça do lado de cá. Então vamos dar pontinhos por cima dos pontos aqui. Não é um bordado grande, são só alguns pontinhos para formar o interior da orelhinha. Agora nós vamos arrematar a linha. Vamos escondê-la por baixo do bordado. e vamos cortá-la. Vamos fazer a mesma coisa com a outra orelhinha. Vamos agora costurar as orelhinhas sobre a cabeça. Vamos colocar a orelhinha, a ponta da orelha, uma carreira abaixo aqui do centro. Então vamos encostá-la aqui. E vamos costurar as orelhinhas sobre a cabeça. E vamos costurá-la sobre a cabeça. Aqui na pontinha nós arrematamos para que ela não fique levantada. Vamos virar a orelhinha. Vamos costurá-la pelo lado da frente também. Aqui na pontinha nós arrematamos para que ela não fique levantada. Chegando ao final, nós vamos arrematar a linha. Vamos jogar a linha para qualquer ponto. E vamos cortá-la. Vamos costurar a outra orelha do lado de cá da mesma maneira. As orelhinhas já estão no lugar, vamos agora bordar a carinha e pregar os olhos. Vamos iniciar bordando o nariz. Nós vamos marcá-lo da seguinte maneira. Contando aqui do topo, uma, duas, três, quatro carreiras. Vamos envolver dois pontinhos. Descer uma carreira e marcar aqui o centro. Nesse espaço, nós vamos fazer um triângulo. Como essa gatinha tem um lacinho aqui no alto da cabeça, nós vamos prender a linha aqui em cima. Vamos sair com ela no primeiro alfinete. Vamos entrar aqui no segundo. E sair no terceiro. formamos um V aqui. Agora nós vamos preencher esse V com pontinhos. nós estamos usando linha de novelinho de bordar com fio duplo e uma agulha com ponta, porque estamos fazendo um bordado. Nós vamos preencher todo esse espacinho aqui. aqui em cima nós podemos fazer um ponto de um lado ao outro. E vamos fazer aqui embaixo a linha do nariz. Vamos voltar com a nossa linha lá no alto. e vamos arrematá-la aqui. Agora nós podemos jogá-la para qualquer ponto. Vamos agora costurar os olhinhos. A marcação foi feita aqui na linha de cima do focinho, pulando um pontinho para cá, outro pontinho para cá. Com linha de bordar preta e agulha com ponta, nós vamos prender novamente a linha aqui em cima no alto da cabeça, onde vai o lacinho. E vamos sair com a agulha aqui no primeiro alfinete. E vamos pregar aqui uma continha preta. aqui no primeiro alfinete. Prenda bem o olhinho e leve a linha lá para outra marcação. no segundo alfinete. Vamos costurar o outro olhinho aqui da mesma maneira. na linha do nariz. Do lado de cá está feita a marcação do bigode, ou seja, na linha do nariz aqui, o primeiro. Vamos pular dois pontinhos, o segundo. dentro deste pontinho da carreira de baixo, não no buraquinho, dentro do ponto, outra marcação, dois pontos para lá, outra marcação. Então, aqui, com a linha do olhinho, nós já vamos sair na primeira marcação do bigode. Não se esqueça de afundar bem a linha dentro da cabecinha para que ela não apareça aqui na superfície. Nós estamos usando apenas um fio de linha porque o bigode tem que ficar delicadinho. Então aqui, dois pontos, vamos entrar aqui. vamos sair aqui dentro do ponto, porque se nós sairmos lá no buraquinho, esse bigode vai ficar muito separado, muito embaixo. Agora aqui sim, nós vamos entrar no buraquinho, dois pontos para cá. Vamos fazer essa mesma marcação no lado de cá e daqui nós já vamos passar com a agulha para cá. Então a marcação está feita, nós vamos entrar com a agulha aqui e sair lá no primeiro alfinete. Vamos fazer os bigodes do lado de cá da mesma forma. Vamos voltar lá para o topo da cabeça. e vamos arrematar a linha aqui. Agora nós podemos jogá-la para dentro da cabecinha e podemos cortá-la. Vamos agora colocar o lacinho em cima dos arremates e costurá-lo. Vamos passar a linha pelo centro do lacinho para que ele fique com o formato de laço. para que ele fique com o formato de laço. Agora podemos arrematar essa linha. E escondeu. E a gatinha está concluída. Se você achar que esta parte que fica presa no lápis está muito comprida, você pode diminuí-la. Ela foi feita assim, maiorzinha, para que fique bem firme, mas você pode fazer menor. Se você quiser que seja um gatinho ao invés de uma gatinha, basta mudar as cores, fazer os arremates aqui no pescocinho e colocar esse lacinho aqui como se fosse uma gravatinha. Você gostou da ponteira de gatinha? Então curta o vídeo, se inscreva no canal. Se você quiser conhecer outros projetos do Ateliê Maria Rê, acesse o site www.ateliemariare.com.br. Até a próxima aula.